Música Estamos em direto do Festival da Eurovisão em Kiev e o português Salvador Sobral foi o grande vencedor da edição deste ano ao interpretar Amor pelos Dois. A canção escrita por Luísa Sobral obteve 758 pontos na votação combinada dos júris nacionais do público. Após 48 edições, Portugal alcança pela primeira vez a vitória neste festival. Os irmãos Sobral sobem ao palco agora para interpretar a canção vencedora pela última vez. Também nós vamos continuar a acompanhar esta edição em direto em Kiev, Ucrânia. Obrigado.